Nada fiz pra merecer tanto desprezo, tanta calúnia e tanta humilhação Os meus sonhos contigo foram desfeitos, pois magoastes o meu pobre coração Se eu pudesse mostrar quanto te amo, talvez assim compreenderias minha dor E voltarias novamente ao meu lado, me deixaria de sofrer o mal de amor Porém não queres compreender meu sofrimento, nem dar carinho pra afindar a minha dor Pois nesse dia eu não teria mais tormento, que te daria muita paz e mais amor Se eu pudesse mostrar quanto te amo, talvez assim compreenderias minha dor E voltarias novamente ao meu lado, me deixaria de sofrer o mal de amor Porém não queres compreender meu sofrimento, nem dar carinho pra afindar a minha dor Pois nesse dia eu não teria mais tormento, que te daria muita paz e mais amor Se eu pudesse mostrar quanto te amo, talvez assim compreenderias minha dor E voltarias novamente ao meu lado, me deixaria de sofrer o mal de amor E voltarias novamente ao meu lado, me deixaria de sofrer o mal de amor E voltarias novamente ao meu lado, me deixaria de sofrer o mal de amor